Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um videogame, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar um muito game, muito game, game é legal, game é legal pra divertir, e divertir é legal, vamos jogar videogame, videogame é mó legal, pra jogar e divertir, e vamos jogar videogame, pra jogar e divertir, porque é mó legal, que é mó legal, é mó legal, é mó legal, videogame. Namco Que hoje em dia é associado Unicamente a Tekken, Soul Calibur E aqueles pacotes De DLC que não fazem o menor sentido Nagan em Tekken Nagan É Aquele vilão de The Walking Dead Que em 10 anos vai ter sido completamente esquecido Aí quando as pessoas jogarem Tekken 7 No futuro elas vão olhar Mas quem é esse babudo aí? Quem é esse aí? Mas não tá vendo o que é o comediante? Mas que comediante? Tá escrito aí Olha o nome dele, é Walter Negrão, tá vendo? Tá vendo? Você não sabe de porra nenhuma, você calha a boca É Uma das coisas que eu mais gosto desse canal É que ele me faz pesquisar Sobre os jogos E as empresas que os fizeram Por exemplo, Namco Eu comecei a jogar Splatterhouse 3 Porra, Namco Hum, é verdade É Namco que fez Splatterhouse E eu espero que nenhum de vocês seja Seja epilético Porque olha Essa abertura aí É de matar alguém Olha A versão de Splatterhouse 3 Que tem escondida no remake de 2000 e tralala Olha aí, pior ainda Agora piorou Mas nossa senhora Não é nossa Então A versão de Splatterhouse 3 O que é esse giro? Cês viram? Cês viram? Cês viram a mocinha rodando? Isso no Mega Drive, cara Que show de peteca Ó Ó Falar pra vocês Mas então Nanco Nanco Olha só Nanco Eu tava pesquisando Né? Peraí A história aí Mas você vai ficar andando Feito uma besta quadrada Imunda e fedida Sem saber pra onde vai Cê vai se fuder, rapaz Cê vai se fuder Cê tá entendendo? Olha aqui Eu tô latejando Feito um dedão Que bateu na quina da cama E aí você tá tentando dormir E não consegue Porque fica aquele dedão Pum, pum, pum É isso que eu tô fazendo agora É isso que eu tô fazendo agora Essa é a minha existência Minha existência é ficar pulsando Sem nem ter partido em nenhuma mesa Cê tem noção do que é viver assim, rapaz? Cê tem? Cê tem? Não, né? Por que que cê acha que eu sou mal? Que eu sou vilão? Que eu quero comer o coração de todo mundo na ponta da faca? Né? Que minha existência é uma desgraça Eu tô falando Minha existência é uma desgraça Eu nem tenho membros Eu tenho que ficar esperando um pescoço de lá Pra você me colocar na cara Pra poder fazer as coisas E quando eu não tô na cara de alguém Eu tô pulsando Mas que merda, viu? Mas que merda Aí virou máscara do terror Por que você é um demônio? Eu lá tenho escolha Eu lá tenho escolha Pois bem Pois bem Nanco Nanco Então Aí eu comecei a jogar essa desgraça aqui Pra fazer meus testes antes de gravar Eu pensei Porra, esse jogo é da Nanco Aí eu fui e pesquisei Vocês sabiam que a Nanco foi fundada em 1955? Por um japonesão chamado Masaya Nakamura? É Pois é Ele era um engenheiro naval da Segunda Guerra Mundial E aí ele pegou 3 mil dólares E comprou dois cavalinhos mecânicos Né? Que que ele fez com esses cavalinhos? Enfiou no cu Não, não Senhor Nakamura Senhor Nakamura Era um empresário Não um tarado Veja Ele instalou os dois cavalinhos No telhado assim De uma loja de departamentos de Okohama Não telhado Telhado assim Era no 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 telhado Sabe? No terraço Pronto Que telhado Terraço No terraço Terraço Onde tinha um jardim Que depois de fazer as compras As mães paravam ali Sentavam pra olhar o céu Tomar um sorvete E pensar onde suas vidas tinham dado errado Né? Aí ele instalou os cavalinhos ali Pra poder extorquir as mães Né? A criança via cavalinho Ai! Quero andar de cavalo Quero ser Samurai Você vai ser um Você vai ser um empresário Meu filho Você calha a boca Empresário andar de cavalo Aos fins de semana Como um hobby Antes de molestar a sua amante de 16 anos Eu quero uma de 14 Filho Vai ter um grande futuro Vai lá filho Vai Vai Passeia no cavalo Aí o senhor Nakamura Ele ia todos os dias Todos os dias Recolher as moedinhas Depositadas nos cavalinhos Pra as crianças poderem brincar Consertar Os cavalos Caso necessário Né? E... Bom Eventualmente O trabalho do senhor Nakamura Chamou a atenção De uma rede de lojas Chamada Mitsukoshi Aí eles chegaram lá E disseram Ô Nakamura Nakamura Teus cavalinhos aí Estão fazendo o maior sucesso Né? Estão fazendo ele Estão sim Estão sim Então faz o seguinte Vai lá na nossa loja Nossa loja que fica lá Em Tóquio E instala um Um trenzinho lá Pra molecada Vamos ver se tá certo Faz isso aí pra nós Quebra o gaio Que aí nós é parça Fechou? Fechou? O Nakamura Fechou? Aí ele foi lá Botou um trenzinho No... No... No terraço Agora eu falei certo Terraço Da loja Né? E a molecada Adorou Mas adorou Minha nossa senhora A molecada Mas a molecada Adorava o trem Mais do que os cavalos Poxa vida Minha nossa senhora Mas que trenzão E a Mitsukoshi O pessoal da Mitsukoshi Ficou tão feliz Né? Que viraram pra ele E disseram Ó, estala um trem Todas as nossas lojas É Pois é Negócio começou Aí de vento em popa Né? Aí a empresa do Nakamura Começou a construir Todo tipo de De monstruosidade Mecânica Que vocês possam imaginar Eles construíram um jogo Chamado Periscópio Em 1965 Né? Em 1966 Nakamura-chan Lançou mais uma fábrica Para potencializar Ainda mais A sua capacidade De criar Aberrações Mecanizadas Que tinham como Único intuito Drenar as crianças Nipônicas De suas mesadas E um dia Ele chamou a atenção De ninguém mais Ninguém menos Que o Walt Disney E não Disney não tentou Comprar o Nakamura Bob Iger ainda não Mandava na empresa Na época Não Não Disney contratou Nakamura Para criar Passeios E brinquedinhos Feitos A imagem E semelhança De seus personagens Agora Não sei se Para rodar no Japão Ou se Para botar Nos parques Lá da Transilvânia Da Transilvânia não Da Disneylândia Se bem que Hoje em dia Não está muito diferente Né? Pois é Pois é É? Nakamura Sam O cara começou Como um maluco Instalando cavalinho mecânico No alto de uma loja E olha só onde chegou Trabalhando com o Walt Disney Tá vendo? É só você ter ética de trabalho Que o Mickey bate na tua porta É Aí chegou o dia Que Nolan Bushnell Dono da Atari Tentou entrar no Japão É Nolan Bushnell Tava doido Para entrar no Japão Mas não conseguia Porque era muito apertadinho O Japão era Olha Nolan Bushnell Ele passou cuspe na cabeça Passou vaselina E não entrava de jeito nenhum É Até que um dia entrou Atari Japão Que foi um fracasso Minha nossa senhora Mas foi um fiasco Atari Japão Mas só dava prejuízo Aquela desgraça É Ao ponto de O responsável pela empresa No Japão Precisar botar dinheiro Das próprias economias Nela Para evitar que ela afundasse Pois é Pois é Até que um dia Até que um dia Nolan Bushnell Eu olhei Pera aí Eu gosto desse monstro Eu gosto como ele está comendo Quem é você? O que? O que? Só interrompeu meu almoço O almoço é uma hora sagrada Agora está me estrangulando Ai Ai Não se pode nem almoçar Que chega o Triple H aqui E te espanca Puta que pariu Minha cara caiu Você está feliz agora? Você está feliz Eu não tenho mais rosto Ai Ai Você pare com isso Ai 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 Um infarto Ai É Bom Bom Pois é O Nolan Bushnell Ele olhou bem Para Atari Japão E disse Isso aí não vai dar não Eu vou tirar Porque não está entrando direito E vou tentar Vou tentar penetrar Num mercado mais Num mercado mais Mais laceado Tipo o Brasil Tchau Vou vender Atari Japão primeiro Quem quer comprar essa? Puta que bota no armário Quem quer? Quem quer? E aí começaram as empresas a dar lanças Quem é que vai comprar Atari Japão? A Sega Tentou Mas não conseguiu E aí O senhor Nakamura Olhou e disse E só com essa risada Ele levou Atari E foi aí E foi aí que a Nanco Né Eu não expliquei né O nome da empresa De onde veio Pois é Veja bem Veja bem A empresa não se chamou Nanco Desde o começo Não 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 A empresa começou Chamada Nakamura Seisakushu É Eventualmente O nome foi mudado para Nakamura Manufacturing Company Manufacturing Company É Eu troquei a ordem dos Eu estraguei tudo Como sempre Eu estrago tudo nessa vida Eu estrago tudo Minha vida é uma desgraça por causa disso Eu estrago tudo Tudo que eu faço é errado Pois é Bom Aí é É isso aí Nakamura Manufacturing Company Você junta tudo E dá o que? Nanco É Tem muito mais nessa história Né Além do que eu contei Eu só tô dando um breve resumo Da empresa Mas olha Quão longe eles vieram né Quão longe Começou com um japonesão Instalando cavalinho mecânico No terraço Ah No terraço De uma loja de departamentos Até chegar em Splatterhouse Olha só Olha toda a história Que essa empresa tem Olha como Olha como a coisa foi evoluindo É E de Splatterhouse Né Veio para o que a gente tem hoje Que a empresa é A empresa tá casada com a Bandai Né Aí eles fazem acordos com Outras produtoras de games Para colocar Outros personagens Em seus games de luta Né Quer dizer Bom Soul Calibur Soul Calibur pelo menos Faz mais sentido Colocar os personagens Convidados com os convidados Que entram no game Né O Geralt e a 2B Encaixam melhor No mundo de Soul Calibur Do que O Negan Ou o Noctis Na porra de Tekken Gizzi Howard faz sentido Akuma também É legal ter esses dois lá Mas Ah come on Vai ver eles tinham um acordo Com a Square Enix Né Tipo olha Queremos colocar A sua androidezinha Bunduda No nosso jogo Soul Calibur Porque nós achamos Que ela combina E esse rabo aí Meu amigo Esse rabo Esse rabo Deveria aparecer Em muito mais jogos Esse rabo Deveria aparecer Em Bible Adventures Porque sabe É uma coisa Que a Bíblia Precisa mais De rabo Olha essa bunda Meu senhor Olha essa bunda Que foi feita Com 50 mil polígonos Jesus Cristo Olha essa bunda Mas Mas a Daisy Ridley Queria ter uma bunda dessas E olha que a Daisy Ridley Tem toda a bunda Da Inglaterra Mas ninguém mais Na Inglaterra Tem bunda A Emma Watson Encontra a Daisy Ridley E diz Devolva o que você tirou de mim E Daisy Ridley Diz Nunca Pois é Aí a Square Enix Falou Ok Vocês podem botar 2B em Soul Calibur Mas vocês vão ter que Colocar o Noctis Em Final Fantasy XV Também Noctis já é parte Final Fantasy XV Quisemos Não Não Tem quem 7 Tem quem 7 Nós nos confundimos Nós nos confundimos É É isso É após ver Esse tropeção Freudiano Não me surpreende Todos os fracassos Que vocês tiveram Nos últimos anos Square Enix Porque olha Olha Estou falando Olha aí a casa Pegaram meu bloco de concreto Trouxeram pra cá Ah meu Deus Ai você de novo Ai Ai A gente estava aqui Se preparando pra tomar um chá E conversar E você vem nos bate Olha Você arrancou a cara do meu amigo Você não tem vergonha Ai arrancou a minha agora Não 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 é seu problema Porque você acha que a violência resolve tudo Ai seu monstro Opressor ridículo Ai Ai Não passaram Não É Pois é Ah Não peguei uma Não peguei o cutelo de açougueiro Errei o caminho E não peguei o cutelo Que coisa Nossa Eu tinha esse game decorado Eu sabia onde estava tudo nessa casa Bom Acho que esse é o preço que a gente paga Após ficar mais de uma década sem tocar em um jogo A gente esquece as coisas Não Tudo bem Tudo bem Vocês já sacaram que isso aqui é um labirinto né Vocês já entenderam essa parte do jogo E vamos nós É Olha aí O verme está comendo a Jenny Fonda Pois é Acho que é um bom momento para eu explicar o funcionamento de Splatterhouse 3 né Porque Para quem só me viu jogar Splatterhouse 1 e 2 Isso aqui está muito estranho né Bom Splatterhouse Os dois primeiros jogos Eram dois side-scrollers normais Simplistas Simplórios Né Que tinham como único chamariz O excesso de violência E o protagonista Que é o maior cosplayer de Jason Que já saiu do Japão Bom Splatterhouse 3 A Namco resolveu ser competente Então eles fizeram Um beat'em up Show de bola É Não é simplesmente um joguinho que você segue em linha reta Até chegar no chefe E capum Não Todas as fases são labirínticas Certo Você tem que seguir pelo caminho certo Para chegar no chefe Obviamente Você tem que seguir pelo caminho certo Se você seguir pelo caminho errado Você chega em lugar nenhum Sabendo que você chega No cu da sua mãe Porra Não consegui salvar a Jennifer a tempo Merda Acho que vamos fazer o final infeliz Então Seu pinto risonho Você matou minha mulher Eu vou te encher de porrada agora Isso me aperta mais que eu gosto O que? O que? Eu vou te dar um pilão É Não pilão É suplex É Que mania vocês tem de perder a cara Com meia dúzia de porrada Que que é isso? Que que é isso? Não vocês são fracos Tô dois tocos em vocês E você Explodiu Explodiu Mas não tem resistência nenhuma A dano em vocês Seu puto do caralho Olha a merda que você fez com a minha casa É Oh Acho que eu salvei a Jennifer no fim das contas Yeeey É Então tá Menos mal Então vamos lá Vamos seguir em frente Esta voz De quem é esta voz Caralho Quem é esta voz De quem é esta voz Eu tô perguntando Porra Oh meu Deus É do Davi Davi Eu estou chegando Fique longe da Valéria Valéria só vai te trazer desgraça Nessa vida Ninguém vai entender essa referência Porra Mas tudo bem É É Então como funciona este jogo Então Todas as fases são labirínticas Certo Vocês estão vendo Tem um tempo ali Olha o reloginho que bonitinho Então você tem que seguir o caminho certo E matar o chefe Antes do tempo se esgotar Porque se o tempo se esgotar Membros de sua família morrerão É Você tem a primeira e a segunda fase Para salvar a esposa do Rick E a terceira fase Para salvar o filho Olha Melhor eu explicar a história inteira Do jogo de uma vez Sabe Olha só Splatterhouse 3 Se passa Cinco anos após Splatterhouse 2 Rick e Jennifer Rick e Jennifer Os protagonistas da série Meu Deus Eu acho que eu vou ter que explicar A história da série inteira Porque a essa altura Vocês não lembram de mais nada Eu sou o único louco Obcecado por Splatterhouse Aqui Tudo bem Tá Vocês lembram né Splatterhouse 1 O Rick e a Jennifer Eram dois parapsicólogos Porque né Tem gente que gosta de estudar Faculdade de Desemprego Que foram fazer uma entrevista Com o professor doutor Herbert West Na mansão Na mansão West Que ficava no alto da montanha Isso Isso mesmo Porque quando você vai entrevistar Um cara que tem o nome De um personagem De uma história do HP Lovecraft Não tem como as coisas darem errado Não tem Pois é Deu merda Aí vieram os monstros do inferno E sequestraram a Jennifer E comeram o cu do Rick E aí o Rick encontrou A máscara do terror E a máscara disse pra ele Olha aqui ó Eu te transformei em chadão Agora tu vai lá e salva tua mulher Mas por que você está me ajudando? Para de reclamar caralho Vai lá e salva tua mulher Por certo E aí ele foi E salvou a Jennifer Aliás Não, não salvou A Jennifer virou um monstro No final do primeiro filme E o Jason da favela Teve que matá-la É E aí em Splatterhouse 2 Ele descobriu que não A Jennifer não tinha morrido Que ele matou Só um monstro Que se parecia com ela Que a Jennifer de verdade Está presa na puta Que o pariu E aí lá foi o Rick Botou a máscara de novo E foi lá atrás De sua mulher Porque né A mão direita Já estava calejada E ele precisava De uma nova caçapa Para se entreter É Pois é Aí no final do Splatterhouse 2 Ele salvou a Jennifer Jogou a máscara fora E virou um Acionista de Wall Street Eu não estou brincando Eu não estou brincando Essa é a história Essa é a história De parapsicólogo E chadão matador de demônios O Rick virou um acionista De Wall Street É É Aí ele fez os investimentos certos Provavelmente foi Foi ele quem recomendou Nakamura comprar Atari Ficou rico Rico pra caralho Casou com a Jennifer E produziu um filho E aí ele foi E comprou a mansão E ele disse Ha 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 Querida 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 Esta casa me custou Os olhos da bunda Vamos ser muito felizes aqui Querida Ha 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 Não, não foram Não foram Claro que não foram Porque olha aí Ele socando os capetas Olha aí Isso parece um homem feliz pra você Parece Parece Pois é Não é Não é O que aconteceu foi Uma entidade chamada O Maligno Eu não estou zoando Esse é o nome The Evil One Em inglês É O Maligno Ou se vocês preferirem O Malzão O Malzão O Malzão Ele sequestrou a Jennifer E o David Aí a máscara do terror Apareceu pro Rick de novo E disse É Rick Olha só Voltou né Filha da puta Me jogou na bosta Ao final de Splatterhouse 2 Agora precisa de mim de novo Pois é Tô sabendo Tô sabendo Desculpa aí cara Não queria te jogar fora É né É Só volta quando precisa de alguma coisa Né Seu filho da puta Tudo bem Tudo bem É Que é É Você de novo Ai Eu estava mostrando meus troféus Pro meu primo Ai Troféus de caçada O que que é você É um vegano Ai Ele não arrancou minha cara De novo Pare de ficar arrancando A cara da minha família Que vergonha Você Você me dá nojo Ah Que ai Ah Bom Aí o Rick botou a máscara E saiu pela mansão Né Pra resgatar a família Mansão essa Que ele deve estar lamentando Ter comprado agora Por que eu não comprei uma kitnet Ia ter só um quarto Pra investigar Mas não Essa mansão de 800 cômodos Puta que pariu É E bom É isso Ele tem que vagar pela mansão Encontrar o caminho certo Até o chefe E matá-lo antes do tempo acabar Porque se ele não fizer isso Jennifer e David Viram Sarapatel É Ah Aliás O David Ele tem poderes Psíquicos E é por isso que o mausão Precisa dele Ele precisa do David Pra fazer um ritual De alguma coisa Pra Algo Que vai Realizar Outra coisa E ele vai ter lucro No processo É Assim que funciona Né Olha essa parede Tomada de carne Do satanás Olha Olha isso Olha isso Cara Rick deve tá Deve tá Puto com prejuízo Não é à toa Que ele tá espancando Esses monstros Com tanta fúria Cinco anos De economia Gasto nessa casa E agora Ela parece um xixi kebab Que ainda não foi pro forno Seus filhas da puta Seus filhas da puta Mas eu vou matar todo mundo Eu vou matar todo mundo Caralho É Coisa E lá vai Vai ele Cheio de estoicismo E cantinflas Máscara De caveirão Essa foi a primeira vez Que a máscara do terror Ganhou um design Novo Oficial Vindo do Japão Né Splatterhouse 1 e 2 É uma máscara de hockey É Obviamente É É o Jason Obviamente Dizem que a cópia É a forma mais clara De adulação Então os criadores De Splatterhouse Amavam a série Sexta-feira 13 Né Bom Meu Deus O quarto do Davi Tá vazio Mas cadê Esse putinho Caralho Porra Mandei Mandei pro seu quarto E não saí dele Nunca mais Bom Pelo menos Até com o que eu Tá 18 anos E tu me desobedece Tá aí Esse porra Então por que Que a cutscene Diz que o quarto Tá vazio Caralho Vou ter que socar O narrador também Porra É Diabo Claro que Porra Tem que bater No urso de pelúcia Eu devia ter te dado Transformers Brinquedo muito melhor não Te dou um urso Agora tem que espancar o urso Caralho Escuta Você tava morando Dentro do urso Do meu filho Esse tempo inteiro Seu bicho imundo Bicho desgraçado Que é isso Vou processar E rap Por me vender Um ursinho Cheio de ácaro Diabo é isso Isso não é certo Não é certo Vender um Um bicho infectado Pra um homem Mudar pra uma criança Isso não é certo Bicho repulsivo Imundo Grotesco É Exploda em mil pedaços Coisa horrorosa Caralho Isso É Pois é Caralho Cadê o David Porra Ele é a chave Pra pedra preta Você disse perna É uma perna Que também é uma pedra É uma pedra No formato de perna Mas você só tá querendo Encobrir teu erro gramatical É Tomar no meio do seu cu Tomar no seu Se quiser eu pôr Da tua cara agora Aí tu vai salvar tua família Com esse teu pescoço de lápis Vai Vai Chega lá e salva ele Com teu diploma de parapsicologia Sem meus poderes Vai Vai Não, não Tá tudo bem É Continua me zoando Não, não parei de zoar já Desculpa É Então Os audiões colocaram Magia negra no mundo Racistas Deixa pra Para com isso Presta atenção Presta atenção Não vou precisar prestar atenção Escuta A gente vai fazer alguma coisa diferente Além de socar todo mundo E andar em linha reta Não Então acabou Não precisa me explicar mais nada Olha O David é a chave Davi é a chave do teu cu Eu nem tenho cu Já falamos sobre isso Eu sou só uma máscara Que fica pulsando Ah, cala a boca Ah, teu filho tem poderes psíquicos Ele é o novo Tetsu Eu sei, porra Eu sei Chego no quarto Do moleque Tá tudo voando Aí eu digo Filho, bota-se no chão E aí ele joga tudo em mim Aí eu acordo Dezessete horas depois Muito confuso E com um pouco menos De massa encefálica Funcionando Não sei o que fazer Com essa criança É Stranger Things Faz parecer que é tão fácil Criar uma menina psíquica Mas não Teu filho é um menino Para de presumir o gênero dele Caralho Tão falando Vou pro porão agora Vou pegar um vinho Umas torradas Vou relaxar e esquecer Toda essa merda Bossa de família Só me dá dor de cabeça Eu devia ter abortado Homem não aborta Cada punheta é um aborto De milhões de futuros filhos Eu nunca tinha pensado nisso Pois é Pois é Por isso que você é só uma máscara Eu nem sei o que isso quer dizer Eu também não Só estou falando coisas Bom, é Enfim É Ai ai E vamos nós E eu descobri Splatterhouse 3 Graças A revista Ação Games Lembra dos comerciais? Um projeto de supla de cabelo Todo espetado E roupa de astronauta Com um efeito de digitalização Em cima Para parecer que ele era Um gráfico de videogame E a música tocando no fundo Ação Games A revista pra você que é fera Onde eles pensaram Que isso ia Agradar a molecada Da minha geração Os moleques de 11, 12 anos Que já falavam mais palavrão Do que um traficante De boca do rio Saiu esse comercial No dia seguinte A molecada toda na escola Estava Ação Games A revista pra você que é merda É Cara, eu sou da geração Que cantava Turma da puta Tinha a música Da turma da xuxa Era Turma da xuxa Turma da xuxa Esse era o refrão E a molecada da escola Cantava Turma da puta Turma da puta É Os moleques de 8, 9 anos Cantavam isso Moleque de 8, 9 anos E O departamento de marketing Da Ação Games Achou Essa música aqui A molecada vai adorar É tão descolada Cheia de energia Juventude Porra Não Não Ó Mas é A revista Ação Games Eu um dia Comprei a revista E tinha um chadão Com um machado Na capa Exatamente a mesma imagem Da thumbnail Desse jogo Tava na capa Da revista É claro que eu tive Uma 5 E depois uma 4 Meu Deus Splatterhouse 3 Puta que pariu Que que é isso Ah meu Deus Tô até de pau duro Não é possível O dono da banca Tá me olhando feio Achando que Eu quero comer ele Mas não Eu quero jogar esse jogo Meu Deus do céu É Porque eu era obcecado Por Splatterhouse na época Eu era obcecado Meus 10, 11 anos Nossa Louco por filme de terror Que decorou todas as cenas De todos os filmes Da série Sexta-feira 13 E aí um game De um parrudo Que parece o Jason Só que da justiça Mas é lógico Que eu ia ficar Doido por esse game Mas eu era obcecado Por Splatterhouse 2 Nunca terminei Por meios honestos Mas ainda assim Eu amo aquele jogo Amava e ainda amo Splatterhouse 2 É a mariana dos games A paixão da minha juventude Pelo qual eu ainda Nutro muita luxúria Pois é Aí eu vi Splatterhouse 3 Ai meu Deus Você de novo A gente não pode me pegar Um vinho aqui Meu Deus do céu Deixa a gente em paz É Você matou meu pai Meu irmão e meu tio O que você quer agora Ela já foi minha cara De novo Mas que barbaridade Esse será o destino De toda minha árvore genealógica Ser morto por um bruto Violento Ai Ai não O que O que você quer de nós O que você deseja Por que não nos deixa Viver em paz aqui Ai 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 Não Não É Bom É Tô pera Pois é Mas é Revistas são games Aí eu vi lá Eu vi Eu vi no detonado Da revista Meu Deus Splatterhouse agora É igual Final Fight Puta que pariu É Fiquei doido Só que Nenhuma Locadora Da minha região Trouxe esse game Nenhuma Todo dia Eu ia lá e perguntava Tem Splatterhouse 3? Não Tem Splatterhouse 3? Não Tem Splatterhouse 3? Não Tem Splatterhouse 3? Estamos fechando Tem Splatterhouse 3? Somos em uma pizzeria agora Tem Splatterhouse 3? Eu já disse que Tudo que eu posso te oferecer É uma mussarela Ou uma toscana Tem Splatterhouse 3? Tem Isso não é Splatterhouse Isso é uma toscana O que eu disse agora há pouco Bom Até que um dia Eu estava passeando Por uma região remota De Guarulhos Uma região Na qual eu nunca tinha andado Uma região que para mim Era totalmente inóspita E desconhecida Quando eu entrei Numa locadora Que eu nunca tinha visto antes Sim Parecia que eu estava sendo guiado Para essa locadora Eu estava andando a esbo De repente eu vi Aquele ambiente Típico De uma loja de games Jovens fedidos Jogando games No Playtime No Playtime Playgame Vocês sabem Aquele negócio de pagar uma hora E você joga Pois é Jovens fedidos Cobertos de poeira de Doritos Jogando joguinhos De consoles Que eles não tinham Eu adentrei a loja E comecei a ver As plateleiras de jogos E lá estava Splatterhouse 3 E eu pensei Ok Preciso ser cliente Dessa loja Eu fui até o balcão E perguntei E fiquei esperando Para ser atendido E de repente Quem que aparece? Uma Milfiaraara Sim Essa foi a primeira vez Que eu entrei Na loja da Milfiaraara Aquela que eu falei Que tentou me seduzir Em minha juventude E que eu não percebi Os avanços Até ser muito tarde É Pois é Pois é Pois é Eu cheguei e perguntei Então eu queria alugar Esse jogo Você precisa abrir Ficha aqui na locadora O que eu preciso? RG Comprovando de residência E se você for menor de idade Presença de um pai Ou o responsável Bom Eu arrastei Minha querida mãezinha Até lá Uma locadora Que ficava muito mais longe De casa Do que Do que era apropriado Só para jogar Splatterhouse 3 Deus abençoe minha mãe Porque ela tinha Uma paciência comigo Que nem é nossa Nem é nossa Olha Olha Se meu filho virasse para mim Então pai Vamos abrir Vamos abrir Ficha na locadora Ela fica a 10 minutos De distância de casa 10 minutos é longe demais Vai tomar seu cu moleque Vai ler um livro Fica jogando videogame Aí Livro Você adquire cultura Conhecimento Coisas que você pode usar Para impressionar mulheres Locadora Você vai virar um incel Vai ficar Viver cercado de homem gordo Fedido Suado Se eu soubesse Na minha juventude O que eu sei hoje Da vida Tudo teria sido Tão diferente Bom Pois bem Milf era a área Splatterhouse 3 Foi o primeiro jogo Que eu aluguei Na locadora dela Ai Quantas lembranças É E lá sim foi um monstro Nossa Esse foi fácil Me lembrava desse inimigo Ser mais difícil Bom Quando você é o Chadão Turbo Nenhum inimigo é difícil De verdade Vamos ser muito francos É Davi Você está bem Que bom Não pai Eu estou traumatizado Um monstro Com uma vagina Na cara Me sequestrou E queria Queria me usar Para invocar O mal Supremo Eu vou precisar De muitos anos De terapia Para superar isto Não se preocupe Filho Não se preocupe Nós somos ricos Podemos pagar Toda a terapia do mundo É Então Você já repararam Que só rico Tem que lidar Com casa Mal assombrada Vocês já perceberam Isso Já perceberam Poltergeist Era uma família Classe média alta Que eu me lembre Talvez eu esteja Lembrando errado Talvez eu esteja Me baseando No fato De que eu vi O remake De Poltergeist Esse que está Mais na minha memória Agora E no remake O pai É o Ryan Reynolds Mas nunca Que um cara Com a aparência Do Ryan Reynolds É classe trabalhadora Não Não Nenhum homem Que trabalha Todo dia Tem aquela barriga Tanquinho Não é possível Não Não, não, não Não tem como Mas é Normalmente É gente classe média Alta Alta Que tem que lidar Com casa assombrada Vocês já repararam Nisso? Vocês já repararam? Nunca o Pobretão Nunca lançaram Um filme chamado O Fantasma da Favela Não A assombração Da Coab Não Não Nunca fizeram Acho que é porque Galera Galera Classe Trabalhadora Tem maiores Preocupações Do que Espantos E Cruz Credos Né O cara Tá acordando Às 5 da manhã Pra ir pro trabalho Né Tá exausto Aí aparece Um fantasma Na cozinha dele Eu sou o espírito Daquele Você está me ignorando Você está me ignorando E fazendo café Ah desculpa aí Desculpa aí Mano Eu não queria ser grosseiro não Mas eu tenho que sair Meia hora Dá tempo não Desculpa aí Falou? Já repararam A TV da família Está possuída A família dos ricos Oh meu Deus Um demônio Está na nossa TV O pobre vai dar um chute Na TV Porque não Sai daí Sai daí Que eu vou ter que ver Meu jogo do Flamengo Vai tomar no seu cu Como eu chego Na porra do chefe É beleza Tá Essa fase Eu tinha esquecido Totalmente como circular Por ela Já Já resolvi É Tinha um Tinha um comediante Eu não lembro quem Que no número de stand-up dele Ele falava sobre isso Ele dizia Não Vocês já repararam que Nunca tem assombração Em casa de pobre Pense em Poltergeist Pense em Poltergeist Família dela era rica Aí a TV Engoliu a Carol Lane Família de quem era rica Da Carol Lane Ela era o sujeito oculto Da frase Ai está muito quente Foda-se Eu estou Está quente Eu estou pingando suor E banho em mim mesmo Eu vou cometer erros Eu vou cometer muitos erros Foda-se O fato de eu não ter desmaiado Até agora Por causa de Desidratação É um feito É Mas o comediante lá Ele vira e fala É Carol Lane É engolida pela TV E a família dela Fica Meu Deus Carol Lane Não vá pra luz Não vá pra luz Olha Nós temos uma anãzinha aqui Para dizer o mesmo para você É Não vá pra luz Não vá pra luz É Se fosse uma família de pobre Assim A filha é engolida pela TV Né E a mãe ia correndo pegar o telefone Ligar pra irmã Mulher liga no canal 4 Minha filha tá na TV É É Essa piada não é minha Eu não sei de quem é Eu ouvi um dia Num stand-up Eu só estou reproduzindo Tá Cala a boca cachorro Eu tô falando da piada Da piada que eu estou roubando Não estou roubando Porque eu estou deixando claro Que não é minha Só não posso dar o crédito Porque eu não sei de quem é Se algum de vocês tiver Alguma ideia de onde vem essa piada Por favor me avise É Mas é É O exorcista também O exorcista O exorcista Pois é O que que era a mãe da Linda Blair no filme? Uma artista famosa Tem uma cena lá Que o cara O médico vai ver a A Linda Blair E depois Assim que ele sai da casa Ele pede um autógrafo pra mãe dela Tá vendo? Tá vendo? Outra com grana Fantasma, assombração e capeta Não quer nada com gente pobre É Te faz pensar, né? Sobre aquele monte de gente possuída Que vai lá na Igreja Universal do Reino de Deus Pastor lá na frente E tragam aqui os possuídos E aí começa a vir Fileira de gente, né? Quem é você, demônio? Eu sou Eu sou Exu capeta Eu vou acabar com a vida da Maris Lane Como você vai acabar com a vida dela? Com dor nas costas Dor nas costas Indisposição É Gases O demônio pode possuir Qualquer pessoa do mundo Qualquer pessoa Ele pode possuir o Trump Fazer ele apertar o botão vermelho E iniciar uma guerra nuclear Que vai exterminar a humanidade Não Ele vai Ele vai e possui a Josie Skline Que trabalha de caixa Nas lojas americanas Né? Não desmerecendo a caixa Das lojas americanas Porque puta que Puta que pariu, cara Que trabalho duro Que trabalho duro Sabe? Mas Olha Josie Skline Pode causar muito menos dano Ao mundo Do que o Trump Vamos ser honestos O que o diabo pode fazer Na pele da Josie Skline? É Trabalhar mal E deixar um monte De clientes Das lojas americanas Insatisfeitos Mas não vai causar Um extermínio em massa Né? E que diabo De demônio é esse? Que possui uma pessoa E vai um pastor E grita meia dúzia de palavras Sai desse corpo, capeta Não Sai desse corpo, capeta Não Sai desse corpo, capeta Tá bom É Esses inimigos parecem Um grande cocô Voador Esse inimigo é nojento, cara É criativo É criativo Tem uma Ele parece um fantasma Normal Só que sujo e imundo Aí quando você arranca A roupa dele Hihihihi É Quando você arranca A roupa dele Né? Você vê que é Uma bosta voadora Mas é um bom vilão Um bom designer Que eu tô falando É E vai lá, fera Vai lá Vai que é tua Vai que é tua A gente já tá chegando No mauzão E já vai mostrar pra ele Quem é que manda nesse caralho Isso aí Pois é Bom Ei, ei Tudo que eu penso Quando eu jogo Splatterhouse É como o Japão é a Terra Da violação de direitos autorais Porque Meu Deus, cara Meu Deus Como eles não foram processados Como a Namco não foi processada Com Splatterhouse 1 e 2 Como Como Né? Tudo bem Imagina A jurisdição Dos tribunais Dos tribunais Dos tribunais americanos Não chega no Japão Tudo bem Ok Mas ainda assim Ainda assim E olha que assim Splatterhouse 3 Nem é o exemplo Mais abominável De plágio Vindo de um estúdio De game japonês Não Não é Olha só R-type R-type Não é R-type R-type Ai, não Você de novo Você matou toda a minha família E chimais Ai Fora com isso Eu não tô fazendo nada Eu só tô aqui quieto Eu tô aqui justamente Pra ficar fora do seu caminho Pronto Eu já perdi a cara Meu Deus Meu Deus Pelo menos me deu uma boa morte Já que não me deu uma boa vida Ai Aaaaaah Mendoza Aaaaaah Você matou meu irmão É Pois eu lhe mostro Eu lhe mostro Eu não aceitarei A erradicação De minha família Assim tão facilmente Você pagará Você pagará Por tudo que fez Todo sofrimento Que infligiu A meu A meus irmãos Marcelino Rodovaldo Ai Não deu pra vingar ninguém Bom Tá bom Onde que eu tava? Direitos autorais Isso Direitos Direitos Pois é Direitos Revenge of Shinobi Revenge of Shinobi Alguns dos inimigos do jogo São Rambo Exterminador do futuro Batman Homem-Aranha Pois é Pois é Tá tudo isso lá Tá tudo isso lá De fato O Batman Ele começa como Homem-Aranha Você bate o bastante nele E ele se transforma no Batman Ou é o contrário Você bate no Homem-Aranha e ele vira o Batman Ou é o Batman que você bate e vira o Homem-Aranha Não importa Não importa Tem o Exterminador do futuro Você vai batendo nele Ele vai ficando verde igual o Hulk Outra Um dos chefes do Revenge of Shinobi É a porra do Godzilla É a porra do Godzilla Pois é Tudo bem que quando esse jogo foi lançado A SEGA tinha todos os contratos do mundo Eles tinham contratos pra fazer jogo do Rambo Contrato pra fazer jogo do Homem-Aranha Tudo E eles foram lá e abusaram Tanto que eventualmente revisaram Revenge of Shinobi teve umas 3 ou 4 versões diferentes Cada uma removia um elemento do jogo Numa tiraram o Homem-Aranha Na outra tiraram o Batman E na outra tiraram o Rambo E foram substituindo por genéricos É uma coisa fascinante Revenge of Shinobi É uma coisa fascinante Hammer joga Revenge of Shinobi Tá bom, será o próximo vídeo E esse aí é o mauzão Esse aí é o mauzão Ele é um homem de fibra de vidro É Eu suspeito seriamente que ele era a entidade que perseguia O Rick e a Jennifer Na segunda metade da sétima fase de Splatterhouse 2 Eu acho Eu não tenho nenhuma confirmação Mas eu quero acreditar nisso Seria uma pegadinha de continuidade Muito gracinha dessa série Olha aqui, olha Pilão da justiça É, não vai fazer nada Calma aí que eu vou pegar tua família Eu vou fazer o mal com eles Vou sacrificar eles em nome do Exu Aí eu vou deixar todo mundo com tosse Pigarro E aí eu vou espalhar o mal Ai, não vou espalhar mais nada Ai, meu Deus do céu Explodiu tudo É E lá se foi Cala a boca, cachorro Estou falando do mauzão que quebrou agora É Pois é Acabou tudo, finalmente Estou livre desta porra É Agora posso voltar à minha vida Como um especulador imobiliário desgraçado Que fode a vida dos outros É É um trabalho, Rick E agora eu posso dominar o mundo Oh, meu Deus O quê? Oh, meu Deus A máscara do terror Que foi esculpida por um culto maligno Séculos atrás Feita de osso humano E que traz poderes inimagináveis E que sabe tudo sobre as criaturas do inferno e das trevas Essa máscara é má Ah, quem diria Oh, meu Deus Estou choquito Ah E aí o espírito da máscara saiu do Rick E juntou seus restos do mauzão Olha só que beleza Olha que beleza Ok, eu tenho muitas perguntas Se a máscara Se o espírito da máscara abandonou a máscara E consequentemente o Rick Como é que ele ainda tem poderes? Como ele ainda tem poderes? Nanco, você nunca explicou isso Você nunca explicou isso, Nanco? Nanco, eu exijo uma explicação Tudo bem, 20... Olha, virou um cabeção 20 anos depois do lançamento desse jogo Eu quero uma explicação, Nanco Eu sou um de seus clientes mais fervorosos Eu joguei todos os seus games Nas últimas... Nas últimas duas décadas É Joguei até Pac-Man Quando ninguém mais ligava pra ele Ninguém Eu fui lá jogar Olha só Eu quero saber Eu quero saber, Nanco Eu não quero aquele remake troncho Eu quero saber Como Me explique Vai lá, fera Pronto, lá se foi Pois é, acabou tudo Acabou tudo É Ai, não posso ver Não posso ouvir Estou morrendo E tá morrendo mesmo Porque a gente nunca teve o Splatterhouse 4 Então esse é definitivamente o fim da série É Ai E lá se foi É Que maravilha O mal Foi vencido E um novo dia surgiu Que beleza Maravilha O céu está limpo e azul Azul E o mal foi pra puta que eu parei De onde nunca deveria ter saído É Isso aí Coisa maravilhosa Coisa linda Cheirosa Mandiocante E aí está a família de Rick Olha aí Olha aí Ah, querida, querida Salvei vocês dois Eu quero divórcio Mas por quê? Mas por quê? Toda vez que eu tô com você Vem um monstro E faz coisas horríveis comigo E agora com o nosso filho Não quer saber Vou me separar de você E vou pra Austrália Lá tem sapo cururu Mas pelo menos Não tem abominações das terras Das trevas As trevas ficam na terra Então Sapo cururu deve comer tudo Foda-se essa merda Eu já disse É E sim Esse jogo tem três finais infelizes É Se eu deixar Se eu deixar A Jennifer morrer Se eu deixar O David morrer Ou se eu deixar Os dois morrerem É Por algum motivo Eu acho pior O final Onde a gente só salva a Jennifer Porque aquela coisa Como chega pra esposa E diz Então, querida Não consegui salvar nosso filho É Né Pois é Vamos ter que os dois Viver agora com Essa dor De saber Que o nosso garoto Nesse momento Está sendo cagado Por algum monstro É Pois é Porque veja No final onde morrem os dois O Rick tem que lidar Com a culpa E com a solidão Mas no final Onde ele salva só a Jennifer Ele tem que lidar Com a culpa Com a falta do filho E com uma esposa Que agora vai ficar Esquizofrênica E deprimida É Pois é Você me lembra Aquele filme Do Ooverball Aquele filme Eu acho que era Dungeon Seag Em nome do rei Que o herói É o Jason Statham Aí no começo do filme O vilão Ray Liotta Que As cenas que ele aparece Deixam bem claro Que ele queria estar Em qualquer lugar Menos ali Ray Liotta Sequestra a mulher Do Jason Statham E mata o filho dele O filme inteiro Eu fiquei pensando Porra A hora que ele resgatar A mulher Ele vai ter que explicar Para ela Que o filho morreu Isso não é Um reencontro feliz Narrativa básica Você mata a esposa E salva o filho Dito e feito Tem a cena Que ele encontra a esposa E diz Querida Querida Nosso filho morreu É tão desesperançoso E não é para o filme Ser desesperançoso É pura incompetência Do Ooverball É Jesus Enfim Esse é o fim Acabou Não tem mais Splatterhouse aqui Tchau Mães das bruxas Oh Muito obrigado Muito obrigado Pelos parabéns Agora vá para Puta que eu pariu Junto do mal É Não saia de lá Até a hora do jantar Obrigado por assistir A mais este vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você curte meu trabalho Não deixe de me seguir No Facebook E no Twitter Olha os endereços aí na tela Para quem gosta de ler Dá um pulo lá no meu blog O blog do Homer Que está no ar Há mais de 10 anos Já conta com mais de 500 artigos E eu tenho certeza Que você vai encontrar Alguma coisa lá Que vai te fazer rir muito E para aqueles que querem Demonstrar seu amor De forma financeira Dê um pulo na página Da Hammer Network No Padrim Com uma colaboração mensal Você ganha acesso A um monte de recompensas Legais Que os meros mortais Nunca terão É isso pessoal Obrigado por tudo E nunca se esqueçam Eu amo vocês E nunca se esqueçam Bom, bom.